Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Austrália retira conservadores do poder após nove anos. Por Byron Kagey e Lincoln Fest Sidney, Reuters, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, reconheceu neste sábado sua derrota nas eleições. E o Partido Trabalhista, de oposição, está prestes a pôr fim há quase uma década de governo conservador, possivelmente com o apoio de independentes que fizeram campanha de por políticas mais ecológicas. Os resultados parciais mostravam que, ainda que os trabalhistas tenham obtido pequenos avanços, a coalizão liberal nacional de Morrison foi castigada pelos eleitores na Austrália Ocidental e nos distritos urbanos abastados. Os Verdes e um grupo dos chamados Independentes de Cerceta, que fizeram campanha em favor da integridade, igualdade de gênero e combate às mudanças climáticas, obtiveram um bom resultado, aproveitando a ira dos eleitores pela inação diante do aquecimento global, após algumas das piores inundações e incêndios na Austrália. O novo parlamento parece que será muito menos cético em relação ao clima do que o governo de Morrison, muito favorável à mineração de carvão. Esta noite falei com o líder da oposição e primeiro-ministro de entrada, Antony Albanese, e o parabenizei por sua vitória eleitoral nesta noite, disse Morrison, acrescentando que estava deixando a liderança de seu partido. Albanese, dirigindo-se a seus apoiadores, disse que queria unir o país. Acho que as pessoas querem se unir, buscar nosso interesse comum, buscar esse senso de propósito comum. Acho que as pessoas estão cansadas da divisão. O que elas querem é se unir como nação, e eu pretendo liderar isso. Nos resultados obtidos até o momento, os trabalhistas ainda não haviam alcançado 76 das 151 cadeiras necessárias na Câmara, para formar um governo isolado. Os resultados definitivos podem demorar devido à contagem de um número recorde de votos por correio. Com 55% dos votos apurados, os trabalhistas tinham 72 cadeiras e a coalizão de Morrison, 52. Independentes e os Verdes tinham 11, segundo projeções da Australian Broadcasting Corp. Outras 16 cadeiras estavam em dúvida. Reportagem de Riju José, John Mayer e Byron Cayen Sidney, e Sonali Paul em Melbourne. Veja também mais FGTS tem dois saques de mil reais esta semana. Esta quarta, 11 e sábado, 14. Veja quem recebe.